Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera! Alanius Miguxo hoje aqui! Exatamente, meus amigos! Estamos nesse clima aqui bonito, nesse clima festivo de amizade, aqui para poder falar sobre os melhores friendships de Mortal Kombat 2, é isso aí! Vocês pediram muito, cara, nos comentários aí, lá dos piores fatalities, dos piores animalides, então estamos aqui para poder fazer a nossa lista de melhores gestos de amizade desse jogo delicioso, mas, antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! Nova regra do YouTube! Então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanius, vamos lá, meu amigo! Estamos aqui nesse clima gostoso e eu te passo a palavra para você começar aí indicando o seu primeiro friendship, cara! Em ritmo de perfeita amizade e alegria, o primeiro da nossa lista aqui é o do Baraka, porque não tem nada melhor do que você dar um presente para o cara depois de dar um couro nele. Cara, é muito engraçado isso, né, mano? Você mete a mão no cara, faz ele ficar tonto, para aí no final, assim, pô, cara, desculpa eu ter feito isso tudo com você, eu ter te batido tanto, toma aqui! E o legal é que ele faz com o dedinho, assim, tá ligado? Tipo, peraí, rapidinho! E aí ele vira e dá o presentinho, assim. É, muito engraçado, cara, ficou muito bom para o Baraka, porque você imagina, o Baraka, ele é um personagem bruto, ele é um personagem sanguinário, né, o estilo dele, assim. Imagina só, cara, o Baraka dando um presente para o cara, assim, ao invés de matar. É muito surreal, cara, é muito engraçado isso. É muito fofinho da parte dele. Mas é isso aí, meu querido Alanis, continuando aqui nesse clima de amizade gostoso, vamos aqui para o nosso próximo Friendship, a minha primeira indicação deste vídeo, que é do nosso querido Jax, olha aí, rapaz, o outro personagem também muito bruto, o líder aí da Special Forces, ele é o superior da Sony aí. E no Friendship dele também, depois de meter a porrada no cara, é muito bom, porque ele pega uma folha de papel lá, faz uns recortes com a mão, não sei como, porque não aparece tesoura, não aparece nada, e ele vai e abre perfeitamente um monte de bonequinho de papel, cara, mas o melhor não é nem isso, o melhor é o rosto dele que eles fizeram ali no jogo, cara. Ficou muito ping-pong, tipo assim, ai, eu sou tão alegre, olha o que eu fiz aqui, cara, eu não sei só bater nos outros, não. É muito bom, cara. Sabe o que ele me lembra, cara, esse negócio assim? Eu lembrei daquele filme do Arnold Schwarzenegger, que ele é um policial, aí ele vai para a escola lá, é um tiro no jardim de infância. It's not a tumor. É muito bom, cara, exatamente isso ali que o Jax fez aí, o Jax poderia trabalhar na escola infantil. Uma jornada de infância, temos aí. Mas vamos lá, meu querido Alano, e sua próxima indicação, meu amigo. E seguindo em ritmo de festa, o próximo da lista é o nosso amigo Kung Lao, que, pela originalidade, decide ali fazer um truque de mágica, né, e tirar o animalite da quitana da cartola, digo, o coelhinho da cartola. É mesmo, né, cara, eu não tinha me tocado antes dele, ele tira o animalite da quitana, é verdade, né, olha aí. É muito bom, porque o chapéu dele é um objeto pra matar. Ele tem aquele negócio de cortar, né, em volta dele, assim, nas beiradas e tal. E ele tirar o coelhinho da cartola ali, cara, o personagem também é muito bom. Ele é mó feliz, assim, com o coelhinho, né? Você imaginar um monge Shaolin como ele, cara, tirando um coelho da cartola, você pega assim, é engraçado você imaginar pegar os personagens ali, a construção deles, o plot deles, e pensar, caramba, esse cara, do jeito que ele é fazer isso, não tem como, mano. Ele é o descendente do Kung Lao, que vem pra resolver o pepino que o Liu Kang não daria conta no Mortal 2. Então você imagina o nível, tá ligado, de seriedade, de treinamento mental que um cara desse recebe, e aí ele vai lá e, depois de dar um pau no cara, puxa o chapéu e tira um coelhinho da cartola. Muito bonitinho, gente, esse cara, meu Deus do céu, também assistiu muito Mr. M. Mas é isso aí, meu querido, vamos lá, continuando aqui a nossa listinha, minha próxima indicação aqui, neste ritmo de festa gostoso que estamos nesse vídeo, é do nosso querido feiticeiro e maldito aí, que falamos no nosso vídeo passado, olha aí, ó, do Shansung Alanius. Esse aqui, cara, é muito complicado de imaginar. O Shansung a gente sabe da personalidade dele, a gente sabe que ele é um tremendo de um filho da mãe, ele ferra com Deus e todo mundo, ele rouba a alma de Deus e todo mundo também, pra poder ficar ainda mais forte, pra poder se manter jovem. E ele tá aqui nesse vídeo hoje, cara, porque, além do friendship dele ser muito legal, é aquele negócio que a gente falou, aquele contraste ali da personalidade do lutador, e ele fazer alguma coisa, assim, benéfica, legal pro outro cara, entendeu? E o que o Shansung faz? Ele faz um arco-íris com seus poderes, cara, é muito bom! E outra coisa que ficou muito boa, cara, nisso aí, isso aí a gente tem que parabenizar muito a Midway, quando eles fizeram naquela época, porque as expressões, cara, o rosto dos personagens ali é muito bom, cara. Assim como o Jax fica com aquela cara de pimpão, o Shansung também fica com a cara felizona, tipo assim, ai, meu Deus, eu fiz um arco-íris. A cara dele tá muito feliz com aquele arco-íris, assim. E aí, antes da gente ir pro próximo da lista, a gente gostaria de fazer uma menção honrosa aqui, porque, né, é o momento merchan dos três ninjas aí, Scorpion, Sub-Zero, Reptile, que no friendship deles, tá lá, Mortal Kombat, tá ligado, que é época de crise, difícil ganhar uma grana. Compre um boneco! Cara, é muito bom! Eles puxam um bonequinho, cada um deles, assim, e mostra, tipo, ó, compre meu bonequinho, só faltou aparecer o preço em cima, assim. Essa referência, eles tirando bonequinhos, assim, apontando, cara, muito legal. Dos três é tudo igual, então ficou uma menção honrosa ali. É, exatamente, cara, é muito divertido. E coloca aí nos comentários qual bonequinho daqueles ali você compraria, na mão de quem que você ia comprar. E vamos aqui agora pro nosso final, meu querido Alandes, aquele que nós, em conjunto aqui, decidimos como sendo o melhor de todos os friendships aqui do Mortal Kombat 2, e não poderia deixar de ser, e eu acho que é de muita gente também, que é o do nosso querido Johnny Cage, cara, o do Daniel Pezzino. Olha aí, rapaz, que interpretou o Johnny Cage, interpretou todos os ninjas aí também no Mortal Kombat 1. Inclusive, tem uma entrevista do Daniel Pezzino aqui no canal, meus amigos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês conferirem depois. A gente entrevistou ele lá na Brasil Game Show. E o que que ele faz, meu querido Alandes? Dá até referência no filme do Mortal Kombat, esse friendship. Ele pega a foto dele, faz o autógrafo lá para o meu melhor fã. Cara, é muito legal. É muito divertido isso, cara, porque mostra a fotinha também do Daniel Pezzino ali, com aquele óculos dele, aí eu escrevo lá, to my best fan, Johnny Cage e tal. Esse ficou o mais top, assim, eu acho que eles foram mais criativos, porque combina com a personalidade do Johnny Cage, porque ele é um ator e tudo mais, a gente sabe muito bem disso aí, e depois dele dá um pau lá pro cara, tipo assim, não, não vou fazer nada com você, não, não vou te matar, não. Toma aqui, ó, você foi bem, cara, você virou meu fã depois dessa, eu sei, toma, entendeu? Esse friendship, ele é muito bom, ele é extremamente original, ele se destaca de longe dos outros ali. Por essa questão de, além de ser original, ainda condizer com a personalidade do lutador. Ele ficou muito bem feito. Tanto que até os caras da equipe, no filme do Mortal Kombat, fizeram a referência, né, a esse friendship ali, depois que o Johnny Cage luta contra o Scorpion, ele deixa fotinho. Essa referência no filme é a clara evidência de que todo mundo gostou, então por isso que ele tá aqui no nosso quinto lugar, meus amigos. Mas então é isso, meus amigos, agora eu passo a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, o que que você achou dessa nossa lista aqui dos cinco melhores friendships? A gente sabe que no Mortal Kombat 2 não tem tantos personagens assim, e a gente resolveu fazer dos melhores porque é mais difícil, são muitos friendships assim, que a gente acha muito legal. Então foi um pouquinho mais complicado selecioná-los do que fazer dos piores aí. Nós vamos fazer vídeos ainda dos outros Mortal Kombat, que a gente sabe que no 3 e no Trilogy também tem friendships aí de mais personagens, então faremos outros vídeos aí. E novamente, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou desse 12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, é... E fomos! Tchau!